Não foi DJ Cauê da Zé, ó caralho, o preferido das piranhas Bebe piranha, fica embrasada Bebe piranha, fica embrasada Toma mais um gole e eu quero ver você pelada Bebe piranha, fica embrasada Bebe piranha, fica embrasada Toma mais um gole e eu quero ver você pelada Bebe piranha, fica embrasada Bebe piranha, fica embrasada Ó mais um gole e eu quero ver você pelada Bebe piranha, fica embrasada Beb piranha, fica embrasada Ó mais um gole e eu quero ver você pelada Seca, seca, seca sentado pro perigoso Demor flo faloso どo tempo falho Bebe piranha, fica embrasada Bebe piranha, fica embrasada Tome mais um pó e eu quero ver você pela cara Bebe piranha, fica embrasada Bebe piranha, fica embrasada Tome mais um pó e eu quero ver você pela cara Bebe piranha, fica embrasada Bebe piranha, embrasada Tome mais um pó e eu quero ver você pela cara Bebe piranha, embrasada Bebe piranha, fica embrasada Mas o padre é o que eu me posso pela Quer sei, quer sei, tá no pau perigoso É norte falhoso É norte falhoso É norte falhoso Fim muito feio Trabalhoso É norte falhoso É norte falhoso Fim muito feio É norte falhoso É norte falhoso É norte falhoso